Uma família destruída pela violência no trânsito. A mãe está inconsolável com a morte do filho. Covardia, tremenda que fizeram com o meu filho. Eu não estou nem acreditando ainda que eu deixei meu filho lá. Que eu encerrei meu filho, sabe? Não estou acreditando não, filho. Rafael Oliveira tinha 28 anos e era conhecido por suas brincadeiras e pelo sorriso no rosto. Rafael estava indo encontrar com a namorada. E foi nessa altura aqui da avenida Presidente Kennedy, uma das principais da cidade de Anápolis, que ele foi fechado por um motorista em um carro de passeio. Testemunhas disseram à polícia que os dois chegaram a bater boca. Foi aí que, alterado, um motorista do veículo pegou uma arma e disparou pelo menos oito vezes contra Rafael e fugiu do local. Rafael ficou internado mais de 20 dias no Hospital de Urgências de Anápolis. Ele fraturou o fêmur, teve o intestino perfurado e pulmões ficaram comprometidos. O jovem passou por três cirurgias. Se chegasse a sobreviver, segundo a família, ele ficaria com muitas sequelas. Daiane namorou por quase sete anos com Rafael. A notícia deixou a jovem sem chão. Ninguém acreditou dessa forma, desse jeito, dessa crueldade, porque não dá para acreditar até hoje, né, para falar a verdade, porque ele não merecia isso. A polícia civil começou a investigar o caso como tentativa de homicídio. Com a morte do jovem, o suspeito pode ser indiciado por homicídio. O delegado responsável pelo caso não gravou entrevista, mas nos informou que o inquérito será encerrado o mais breve possível. Inconformada, a família pede justiça. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a fazer justiça pelo meu irmão. É só isso, é só justiça, é só isso.